Agora, 9 horas e 45 minutos, a região administrativa de Campinas, que reúne 90 cidades, registrou o maior crescimento do PIB, Produto Interno Bruto, de todo o estado de São Paulo, em 12 meses, de outubro de 2020 a setembro de 2021. A alta foi de 9,9%, índice bem superior ao crescimento do PIB nacional, que foi de 3,9% e do PIB estadual, que foi de 7,1%, verificados no mesmo período. Este é o tema da nossa primeira entrevista ao vivo do CBN Campinas de hoje. Vamos conversar com Paulo Oliveira, que é economista do Observatório PUC Campinas. Muito bom dia, Paulo! Bom dia, bom dia, ouvintes! Esse resultado excepcional para a região de Campinas se deve a quê, Paulo? Olha, alguns fatores. O principal deles é a composição da estrutura produtiva aqui da região, sobretudo de alguns serviços que tiveram crescimento expressivo nesse período, como informação e comunicação, educação e saúde privada, que foram os setores que mais cresceram. São setores muito importantes aqui na região. Esses dados em si são para a região administrativa de Campinas, 90 municípios, então é um recorte maior do que a região metropolitana. mas que tem uma composição de estrutura produtiva em termos dos três grandes setores, com em torno de 71%, 72% de serviços, 72% e em torno de 28% de indústria e 3% de agricultura. Então, é uma composição que favorece bastante o crescimento, quando você tem crescimento de setores de serviços, como foi o que ocorreu nesse período. Bom dia, professor Paulo Oliveira, André Berenguer, aqui obrigado também a atender a CBN Campinas. Quando a gente fala desse crescimento do PIB aqui na região administrativa de Campinas, de 9,9%, superior ao PIB nacional de 3,9%, também do PIB estadual, que ficou em 7,1%. A região administrativa de Campinas que cresceu, digamos, fora da curva, ou nacionalmente o Estado que deram uma recuada no crescimento? Olha, o Estado cresceu mais que o Brasil no período, até novamente pela composição produtiva do Estado. Deixa eu só corrigir uns números. Eu tinha dito 72%, o correto 72% serviço, 25% indústria e 3% agricultura, isso na RA. Na região metropolitana de Campinas, a agricultura tem uma participação ainda menor, 1%. E aí, voltando para a sua pergunta, a composição do Estado de São Paulo tem um percentual menor da agricultura em relação ao Brasil. E o que a gente percebe é que, nesse período, o setor que está mais sofrendo com a retração é justamente a agricultura. Tem alguns fatores produtivos que explicam bem essa queda. A soja, que é o principal produto, é colhido nos primeiros meses do ano. Então, a gente já começa a ver o efeito, a ausência da soja na produção agrícola dos dados que a gente tem comentado, que são do terceiro trimestre de 2021. E como a agricultura tem uma participação pequena e os serviços responderam bem, a indústria nacional é basicamente estagnada com esse resultado do terceiro trimestre de 2021. Então, nessa composição, o Estado de São Paulo tem um resultado melhor e a região administrativa de Campinas tem um resultado ainda melhor, dado a composição dentro do grande setor. Então, são setores de serviços, justamente, que cresceram mais, que estão aqui na região e também alguns setores industriais. A indústria, basicamente, é a construção civil que tem puxado algum crescimento na indústria, como a gente observou aqui na região metropolitana de Campinas. Paulo, aqui é o Delfino que vai perguntar para você agora. Quando a gente fala que a região de Campinas, ela apresenta um crescimento excepcional no PIB, em 12 meses, e a gente até faz uma comparação com o PIB nacional e com o PIB estadual, a gente tem que levar em conta várias coisas, porque a diversidade na região de Campinas, além de industrial, também é no agronegócio. A agricultura realmente tem uma participação menor, mas a questão da diversidade industrial é importante. Embora a gente tenha alguma concentração em cinco, seis setores que representam boa parte da estrutura produtiva, na química, na automobilística, são setores importantes. A região, agora, metropolitana de Campinas, ela é uma região, de fato, bastante diversa no leque de produtos que são produzidos. Uma região com essa complexidade, na diversidade, inclusive de alguns setores considerados, de fato, complexos, são regiões mais resilientes a crises, porque você pode ter crises localizadas em alguns setores e que não são sentidas em outros setores. Então, no efeito líquido, essa diversidade acaba favorecendo uma resiliência maior diante de crises. Mas eu acho importante a gente destacar um outro ponto. A gente está falando de dados bastante localizados no terceiro trimestre de 2021 ou os 12 meses até setembro, outubro de 2021. Mas o quadro de crise nacional e, consequentemente, o quadro da crise regional, da crise econômica regional, ele tem início lá em 2014. A economia brasileira tem ali dois anos pós-2014, 15, 16, 17, basicamente, queda do PIB, e depois começa a andar de lado. Nós, economistas, usamos essa expressão para dizer que a economia está crescendo a taxas constantes e muito baixas, em torno de 1%, e em 2020 a gente tem uma queda significativa da pandemia, evidenciando que a crise pega a nossa economia no momento já de fragilidade, que se inicia lá em 2014. Então, essa análise, esses números de 2021, tem uma série de efeitos estatísticos, que, embora aparenta uma melhora, no quadro maior a gente percebe que a economia continua, de alguma forma, estagnada. De qualquer forma, a região de Campinas teve um desempenho melhor comparativamente às outras regiões. Então, esse ponto é importante de destacar. Professor Paulo, com relação, a gente está analisando aqui até setembro de 2021, a pesquisa não abrangeu o último trimestre, outubro a dezembro de 2021, encerrando o ano aí. E a gente sabe que a crise, ela chega a galope, como se diz, a gente viu isso até na própria questão da pandemia, quando os efeitos já começaram em um breve período, só que a recuperação, quando a gente fala de indústria, tem toda uma cadeia produtiva que começa, tem que gerar uma confiança no empresariado, se ter o emprego para se ter a empresa produzindo, toda aquela escala. Dá para trazer uma boa perspectiva para esse primeiro semestre? Olha, o último trimestre de 2021 vem com alta. Essas expectativas já estão formadas e a gente deve fechar o ano com um crescimento para a economia nacional de 4,5%. Só que 2021 tem um componente estatístico importante. A gente tem que olhar para a base de comparação, que é 2019, que é um ano muito ruim. Então, todos os números que a gente compare nesse momento com 2019 são positivos. As taxas de crescimento que a gente tem citado aqui na entrevista são muito maiores quando comparada com 2019, efeito estatístico. No começo de 2022, a gente tem um outro problema. A gente tem a Ômicron, é uma nova onda da pandemia, que tem tido seus próprios efeitos. A gente tem tido uma taxa de contaminação muito alta, com um pico muito rápido, numa população vacinada. Então, isso tem algum efeito na taxa de hospitalização. Mas a política de gestão da pandemia, nesse momento que a gente vê na prática, são afastamentos muito recorrentes de funcionários das empresas, uma insegurança, uma incerteza por parte dos empresários para efetuar novos investimentos, que, inclusive, nesse terceiro trimestre, teve taxa negativa de crescimento, os investimentos das empresas, já sinalizando um processo de retração desse indicador do investimento, que é importante para o crescimento. E a gente deve ter um primeiro trimestre mais morno, digamos assim, por conta da pandemia e por conta dessas incertezas, que logo vai se ligar a um outro... Lógico que alguns investidores já fazem essa antecipação, mas vai ficar mais claro quando o efeito do ano político se instalar. Então, é um ano bastante complicado, com previsões de crescimento bastante baixas, que devem segurar a economia regional e a economia brasileira nesse patamar de caminhar de lá. Economista, sobre a questão da pandemia, da Covid, incerteza do que vai acontecer nos próximos meses, e mais aliado à eleição, é possível, não se tem bola de cristal, mas é possível repetir esse PIB mantendo esse crescimento? Você acredita que é possível fechar 2022 com índices iguais a esse? Não, é bastante difícil, mesmo por conta do contexto e da resposta da política macroeconômica nacional, que não é feita no contexto regional, que é feita no contexto federal. A gente tem visto uma continuidade do aumento das taxas de juros, isso tem um efeito negativo para o consumo no Brasil, especialmente no Brasil, pela prática do consumo a creche, parcelado, mas, sobretudo, pelo efeito que a taxa de juros tem nas decisões de investimento dos empresários. Taxas de juros maiores significam menos investimentos produtivos, uma série de investimentos deixam de ser rentáveis com uma taxa de juros mais alta. Então, tudo isso segura a economia, esse contexto que a gente está vivendo. Na indústria, a gente tem travas importantes e, do ponto de vista da oferta, a gente tem problemas de cadeias produtivas no mundo, ainda causados pela pandemia. Então, a gente tem falta de insumos, o que gera uma inflação de custo para a indústria, deixa os custos muito elevados. A gente tem uma taxa de câmbio que desfavorece boa parte da importação de alguns insumos, que a indústria brasileira é muito dependente da importação desses insumos. E a gente tem uma crise energética no radar, que aumenta os custos de produção das empresas também e ainda coloca no radar a possibilidade de falta de fornecimento de energia. A crise energética não desapareceu. Então, esses fatores, eles continuam segurando um pouco a recuperação da indústria, que está dando sinais de estagnação nesse momento, de forma que não tem como eu te oferecer, embora eu quisesse, te oferecer uma perspectiva, pelo menos, o mesmo ritmo de recuperação de 2021, ou até melhor, para que a gente pudesse recuperar os níveis de 2014, que ainda não recuperamos. Paulo Oliveira, economista do Observatório PUC Campinas, muito obrigado pelas informações, tenha um bom dia. Bom dia. Eu agradeço a participação. 9h59. Trânsito.